Vou passar para o Boris agora, Boris, esse pedido feito pelos comandantes, pelos representantes das Forças Armadas, você vê no horizonte alguma perspectiva de Bolsonaro atender, falar diretamente com esses manifestantes? A quebra do silêncio dele poderia ajudar a acabar com essas manifestações? Olha, Stephanie, eu acho que o que vazou da reunião, que é esse trecho, esse apelo que eles fizeram ao presidente da República, é apenas um pedaço da conversa entre eles e o presidente. Eu acho que a reunião não se cingiu, não se limitou a esse tipo de conversa. Essas manifestações, ao contrário do que eu pensava, causaram uma polêmica desagradável dentro do setor militar. Alguns oficiais começaram a discutir essa questão da democracia, etc. O fato é o seguinte, os militares não têm nenhum ânimo, nenhuma ideia da aplicação de um golpe de Estado. Ou seria garantir uma suposta vitória do presidente Bolsonaro, com ele ou sem ele. Eles tiveram uma lição em 64, saíram mal do quadro golpista de 64, voltaram aos quartéis. Os militares não têm planos, não têm planos para o país e preferem, hoje pelo menos, seguir com o regime democrático. Então, eu acho que pode ter acontecido isso que o Molica disse, uma ida e vinda em face das discussões abertas nos quartéis. E os militares querem encerrar esse episódio de maneira tranquila, pacífica, sem violência, sem prisões. A não ser na questão das estradas, que demandam realmente esforços, demandam uso da força que a democracia confere às polícias. Mas, no restante, os militares querem uma transição tranquila, pacífica. Claro que há pequenos nichos que são contra isso, mas não são significativos para formar uma opinião generalizada nos quartéis. Eu acho que a situação é tranquila, tem muito boato circulando a esse respeito, provocado por essas manifestações. E eu acho que é hora de acabar com isso, os militares recolherem-se às suas funções constitucionais e a gente tratar de olhar para frente e fazer uma transição normal, tranquila, como as democracias costumam fazer para o presidente eleito, que é o senhor Lula. É isso.